Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. O Ministério da Saúde renovou o convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde para manter os profissionais cooperados no programa Mais Médicos. É o que você confere agora com o repórter Luiz Felipe Leite. Levar assistência para a população mais carente de atendimento em saúde é a missão do programa Mais Médicos. E para garantir a continuidade desse atendimento, o Ministro da Saúde anunciou que vai manter o convênio com a Organização Pan-Americana da Saúde por mais três anos, até que médicos brasileiros possam assumir as vagas ocupadas pelos médicos cubanos. O convênio com a OPAS nos dá a certeza de que os postos estarão ocupados e o nosso custo para os brasileiros e para os bolsistas é exatamente o mesmo. Então, para o governo, a população estará assistida. Nós é que pretendemos, porque é a política inicial, ocupar todos os postos com brasileiros e formaremos médicos brasileiros para que estejam disponíveis para todos esses postos de trabalho. A expectativa é tentar substituir 4 mil médicos cooperados por médicos brasileiros nos próximos três anos. Cada vez que médicos brasileiros ocupam os postos, nós solicitamos menos reposição de médicos cubanos que completam seus três anos de permanência. Então, é um processo contínuo e vai depender da vontade dos médicos brasileiros de se apresentar no programa. O ministro da Saúde também anunciou o reajuste na Bolsa Formação paga a todos os profissionais do programa Mais Médicos. O repasse de pouco mais de R$ 10.500,00 terá um reajuste de 9%, totalizando R$ 11.520,00. A nova Bolsa entra em vigor em janeiro de 2017. Até o dia 30 de setembro, o Ministério da Saúde realiza em todo o país a campanha de multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Este ano, o esquema vacinal de algumas vacinas mudou. É o que você vai ver agora na reportagem de Janarida Macena. O esquema de doses das vacinas que protegem contra a poliomielite, HPV, meningite e pneumonia está diferente. A mudança, segundo o Ministério da Saúde, é para proteger ainda mais a população. Por isso, é importante que as famílias fiquem atentas ao novo número de doses recomendado para não perder a eficácia da proteção. Completar toda a cobertura vacinal é, de alguma maneira, uma forma de consolidar o programa, porque se toma uma única dose de uma vacina que são duas doses, não há efeito. Então, nós temos que buscar sempre que todas as pessoas cobertas no programa, crianças, adolescentes, tenham efetivamente a cobertura que efetiva, e ela só se dará com a complementação de toda a caderneta vacinal. A vacina contra a poliomielite, por exemplo, passa a ser administrada em três doses injetáveis e duas doses de reforço de forma oral, a famosa gotinha. Antes, eram duas injetáveis e três orais. Contra o HPV, antes eram três doses. Agora, duas doses são suficientes para alcançar a imunização. Já o reforço da vacina meningocócica, que era administrada aos 15 meses, agora passa a ser indicado preferencialmente aos 12 meses de vida, mas pode ser aplicada até os 4 anos. Por fim, a vacina pneumocócica decavalente passou a ser administrada aos 2 e aos 4 meses de vida, com o reforço aos 12 meses. Esse último reforço pode ser feito até os 4 anos de idade. Antes, eram três doses mais o reforço. Todos os anos, o Ministério da Saúde distribui cerca de 300 milhões de imunobiológicos e oferece à população todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Mas se você não sabe quais vacinas já tomou ou de quais precisa, basta levar o cartão de vacinação ao posto de saúde. Quer saber mais sobre o Calendário Nacional de Vacinação? Acesse agora o endereço que está abaixo do seu vídeo. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto